Paixão, tudo depende da paixão. Encontre a sua paixão, viva apaixonadamente e inspire o mundo com sua paixão. E aí ele fala, as pessoas vão ao Burning Man em busca da paixão pra ficar perto da paixão e reacender sua paixão. O mesmo pode ser dito do TED, do agora gigantesco SXSW e de milhares de outros eventos. Deve ser algum evento famoso nos Estados Unidos. Aí ele fala assim, mas há uma coisa que essas pessoas não lhe disseram. Sua paixão pode ser exatamente o que vai impedir você a alcançar o poder, a influência ou o sucesso. Pois muitas vezes nós falhamos mesmo com o melhor, mesmo com ou melhor, por causa da paixão. Isso aqui, agora lendo, eu tô estudando muito sobre design thinking por causa dos projetos que eu tô aplicando na residência. E aí chega um momento do design thinking, que é a parte de teste, que o cara fala assim, seja foque e seja apaixonado pela solução e pelas suas ideias no momento da prototipação. Que é quando eu tô tentando fazer o meu projeto da Arcer. Ali você põe paixão. Na hora de testar e pedir pro seu usuário feedback se aquele seu projeto está bom, aí você não pode ser apaixonado pela sua ideia. Porque senão você vai ficar dando mão em conta de faca. Você vai ficar tentando defender a sua ideia quando o usuário, que é aquele cara que vai usar aquilo que você tá fazendo, tá te falando, eu não tô gostando dessa maneira. O que você tá me oferecendo não é usável, sei lá. Não é bom pra mim, não é útil. Exato, não é útil pra mim. Então isso aqui veio muito de encontro. Às vezes a gente fala que, ah não, seja apaixonado. Sim, seja. Mas na fase de aspiração, na fase de criar, ter ideias. A partir do momento que você vai aplicar aquilo, deixa a paixão de lado, precisava fazer você ver bem na cara. Sim, na verdade, ele diz aqui que a paixão, na verdade, ela mascara a fraqueza. Mascara que você não é preparado pra aquilo. Então você tem a paixão, você tá fechada naquilo. Alguém fala, deixa eu dar um conselho. Alguém, claro, entenda o assunto. E que tá num patamar onde você quer chegar. Não vai ouvir a pessoa que não tem nada a ver com a pessoa, não sabe nada sobre o assunto, né. Mas, se eu deixar um conselho, você poderia, por exemplo, mudar a fonte da letra. Isso aconteceu comigo. Você poderia mudar a fonte da letra. Se você tá apaixonado com aquela fonte da letra que você tá usando, você vai, não, mas a traqueia é bonita, eu transmito... Você vai inventar que você estudou psicologia, você viu aquela letra, transmite sofisticação e você quer transmitir sofisticação. Vou trazer o exemplo que aconteceu comigo. Estou fazendo um curso pra melhorar minhas vendas no curso preparatório pro exame de ordem. E eu tava usando uma letra super bonita, cor, coloração diferente. E no curso o cara fala assim, é o seguinte. Eu já apliquei muito e eu sei o que é certo e o que é errado. Já usei letras diferentes, já usei outras cores. Não funciona. As pessoas não querem letras diferentes. Elas querem letras que elas estão familiarizadas. Ariel 12. Exato. Ariel 12, Comic Sans, Time is New Roman. Aquelas letras que a gente tá com a letra que a gente conhece. E é... Enxiquivo. Você bate o olho, você vê uma letra diferente, você não necessariamente quer aquela letra. Às vezes você repele só porque é uma letra diferente. Agora, se você está familiarizado com a letra, você olha lá e se é uma letra que você conhece, a probabilidade de você aceitar mais aquele vídeo, aceitar mais aquele texto, é maior. É por isso que ele fala. É feio. Eu sei que é feio. Essa letra é horrorosa. Essa fonte é horrorosa. Mas usa aquela letra. Porque é o que funciona. Então você tem que fazer o que funciona. Você não pode ter o erro de... Eu tô apaixonado e quero aquilo. E você fica naquilo e às vezes você nem vai vender. Então eu vou alterar na letra que eu desculpa disso. Ele até fala aqui. Lembre-se. Fervoroso é apenas um eufemismo para louco. Às vezes, às vezes, a gente tem coragem de opção de louco. A gente fala, ah, é muito fervoroso. Na verdade, você tá dando um lula em ponta de faca. Ele fala assim. Um flash de inspiração. Eu quero fazer o maior e melhor, seja lá aquilo que você quer fazer, de todos os tempos. Ser o mais jovem A, o único A e o primeiríssimo e maior A. O conselho certo. Certo. Então aqui está o que você precisará fazer passo a passo para conquistar isso. E a realidade, ouvimos o que queremos ouvir, fazemos o que queremos fazer. E apesar de estarmos incrivelmente ocupados e de trabalharmos muito duro, conquistamos muito pouco. Ou pior, acabamos em uma enrascada que não havíamos previsto. Tudo em nome da paixão. Isso porque aparentemente só ouvimos falar da paixão das pessoas bem-sucedidas. E nos esquecemos que os fracassados partilhavam com elas a mesma característica. Então, por que as pessoas que não falam, ah, tem a paixão por aquilo que faz? Porque geralmente a pessoa que está te contando essa história é uma pessoa que teve sucesso. Mas você já foi lá perguntar para o fracassado o que a paixão fez com ele? Das empresas que quebraram, em que a gente não ouviu falar justamente porque quebraram, o que a paixão fez com ela? Fez ela arriscar onde ela não deveria mais. Perder mão. Então é uma linha muito tênue entre até onde a paixão me leva ao sucesso e até onde a paixão me leva a cometer loucura. e extrapolar limites que ela não deveria. Por exemplo, a gente fala muito de Elon Musk atualmente, né? Eu estava uma vez estudando a história dele. É um cara sul-africano, porque ele gosta muito do Brasil. Ele gosta de passar férias no Brasil. Mas enfim, fiz a história dele. Ele inventou o payball. Foi ele que inventou. E ele vendeu o payball, não lembro o quanto, mas na época, se eu não me engano, era 15 milhões. 15 milhões de dólares. Acho que foi isso. Enfim, mas era um valor muito alto ainda para a época e hoje já é alto, né? O que ele fez? Ele pegou tudo que ele tinha e investiu nessa coisa de foguete. Ele não é exemplo para ninguém. Um cara deu certo. Investiu em foguete. O exército americano investe em foguete e às vezes não dá certo. Imagina o dinheiro. Ah, os preços têm dinheiro infinito. Às vezes não dá certo. Aí um cara pegou tudo que tinha e investiu em foguete. Isso não é exemplo. Aí você fala, ah, eu vou pegar tudo que eu tenho e investir. Não é exemplo. Usar o Elon Musk, porque ele é um que deu certo. Imagina o cemitério dos empreendedores que deram errado porque investiram tudo que tinha. Então, essa história que te vem de você pegar o seu cartão de crédito e entrar no cheque especial. Não tem que fazer isso. Sim, sim. E aí ele fala que... Você quer falar, por exemplo? Não, não. Porque a frase que você falou, no decorrer do capítulo, ele fala que existe uma defesa. Porque você tem que diferenciar a paixão e o propósito, né? E você coloca que a paixão é por e o propósito é para. Então, você tem que ter um motivo para fazer aquilo. Certo? Você está nessa mesma parte. Sim. Então, pode falar. Ele fala que os humanos, para que a gente avance, a gente precisa ter propósito e realismo. O propósito nada mais é do que a sua paixão com limites. Então, é isso. Eu não vou me arriscar loucamente como faria se eu tivesse apaixonado. Eu vou ter um propósito. Então, é quando eu começo a colocar limites para que a minha paixão atue. E o realismo são o distanciamento e a perspectiva. É quando eu consigo dar um zoom out, né? Eu saio um pouco de cena para ver de longe em que situação o meu projeto está. Então, por mais que eu seja apaixonado por aquele projeto, eu preciso identificar quais são as possíveis falhas dele. E é quando eu volto para o realismo. Isso, sim, é o correto quando a gente fala de manter o ego longe e de não, agora eu entendo, de não ser apaixonado por determinado meta ou por determinado projeto. Aí, ele fala o seguinte, a partir do próximo capítulo. Rapidinho. A última frase que ele fala aqui no finalzinho do capítulo, ele fala assim, Deixe a paixão para os amadores. Haja de acordo com o que sente que deve fazer e dizer. Seja fiel a si mesmo. E não com aquilo que encanta ou que deseja ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.